Aquele quebra-cabeça cabe perfeitamente dentro daquela moldura. Mas e se a gente adicionar uma peça a mais? Será que ainda vai caber? Primeiro, todas as peças são separadas e a gente move essa base pra esquerda. Agora, essa peça da direita tem que ir lá pro outro lado do brinquedo assim. Pra terminar, é só mexer nas outras peças que vai sobrar um espaço perfeito pro quadradinho bem ali. Parece que a moldura ainda cabe no quebra-cabeça, mas antes vamos adicionar uma peça ainda maior. Ela vai bem ali no canto direito e a gente vai mover a parte de baixo pro lado também. Pra gente finalizar, essa peça é voltada pro lado direito assim. Finalmente, a gente pode testar a moldura e pra nossa surpresa, ela cabe perfeitamente no quebra-cabeça. E aí, já descobriu como que isso acontece?